Olá, meus queridos alunos, eu sou o professor Henrique Littay, do curso Lógica, e estamos ao vivo para a nossa aula de Química Orgânica. Eu tinha falado anteriormente que para nós assistirmos essa aula corretamente, nós precisamos primeiro verificar a nossa videoaula de nomenclatura de hidrocarbonetos, que vai ser fundamental para nós podermos entender esse conteúdo. A nomenclatura de hidrocarbonetos envolve toda parte do que é a cadeia carbônica e também a nomenclatura geral, de alcanos, alcenos, alcenos. Também com respeito às nomenclaturas das insaturações e outros casos de ramificações. Esse conhecimento vai ser fundamental para que possamos entender nossa aula corretamente. Está bem? De resto, vamos começar nossa aula aqui, nossa parte básica da aula de funções orgânicas. No caso de funções orgânicas, vamos começar agora o material de hidrocarbonetos, que estamos ao vivo para a nossa aula de Química Orgânica. Nomenclatura orgânica, nós vamos verificar a nossa videoaula corretamente, nós precisamos primeiro verificar a nossa videoaula de hidrocarbonetos. hidrocarbonetos, que vai ser fundamental para nós podermos entender esse conteúdo. Primeiro, na verdade, isso aqui a gente está relacionando a nomenclatura de hidrocarbonetos, que envolve toda parte do que é a cadeia carbônica e a nomenclatura geral, de alcanos, alcenos, alcenos. Também com respeito às nomenclaturas das insaturações e outros casos de ramificações. Esse conhecimento vai ser fundamental para que possamos entender nossa aula corretamente. É nó, está bem? De resto, vamos começar nossa aula aqui, nossa parte básica da aula de funções orgânicas. Então, no caso de funções orgânicas, nós vamos começar agora o material de hidrocarbonetos. Nós estamos ao vivo para a nossa aula de Química Orgânica. Nomenclatura orgânica, nós vamos falar de nós, principalmente, cada assistente dessa aula corretamente, nós precisamos primeiro verificar a nossa videoaula de hidrocarbonetos e hidrocarbonetos. E vai ser fundamental para nós podermos entender esse conteúdo. Primeiro, na versão que isso aqui a gente está relacionando, a nomenclatura de hidrocarbonetos que envolve toda parte do que é a cadeia carbônica e a nomenclatura geral. Essas são as chamadas de ácidos carboxílicos e os derivados de ácidos carboxílicos, por exemplo, em outras razões e outros casos de ramificações. Esse conhecimento vai ser fundamental para que possamos entender nossa aula corretamente. depois de verificar os oxigenatos, nós vamos ver as funções hidrocarbonetos. Vamos começar nossa aula aqui, nossa parte básica da aula de funções hidrocarbonetos. falamos de que precisamos de hidrocarbonetos e hidrocarbonetos. Nós já passamos ao vivo para nossa aula de químico orgânico. Nomeclatura de hidrocarbonetos, nós vamos falar de isso, portanto, para nós assistirmos dessa aula, mas as funções hidrocarbonetos que temos, a nomenclatura, a nossa videoaula de elementos hidrocarbonetos e hidrocarbonetos. E vai ser fundamental para vocês entenderem esse acordo de ácidos carboxílicos. Primeiro, na verdade, o que a gente está relacionando é a chamada nomenclatura de hidrocarbonetos e hidrocarbonetos. Nós dizemos que a cadeia carbônica não é também a nomenclatura geral. Essas são as chamadas ácidos carboxílicos e os derivados de ácidos carboxílicos. Depois de verificar os hidrocarbonetos, que contêm os hidrocarbonetos e hidrocarbonetos, vamos começar nossa aula aqui. E finalmente, essa parte básica da aula, que é a parte básica e clássica. A gente precisa falar de um conforto, nessas funções hidroginárias, a gente tem que pensar uma nova responsabilidade de militar, o que podemos apastar a nossa aula de hidrocarbonetos, o que não importa com a nossa aula de hidrocarbonetos. A gente tem que pensar, como a gente está composta de 45 anos, o que a gente tem que ter um conforto das quais as informações hidrocarbonetos e hidrocarbonetos, que não tem que ter uma crença ao nosso março. Eu recebo colocado na crença ao da vela e a sua chamada nomenclatura inicial, e a nossa ciência geral, para você entender esse intervalo. Na verdade, o que a gente está relacionando é chamada nomenclatura, que faz a parte do que a cadeia carboide, que fala que é a nomenclatura geral de ácidos carboquímicos e os derivados foram feitos à nomenclatura das insaturações e outros casos de ramificação. Esse conhecimento é fundamental para que possamos entender nossa aula e, é claro, a junção dos dois. Depois de verificar os altrogenados, o que contém são oxigênio até nós, vamos começar nossa aula aqui, nossa parte básica, a parte que é a parte básica, é claro que o teto é que o comportamento dessas funções nitrogenadas. Falamos que precisávamos uma doença de liquidar uma etapa, a partir da unidade, a partir da unidade, a unidade, a unidade, a unidade, a unidade e o corpo não é esse caso de um corpo. É claro que o teto é que os alunos que a gente está relacionando é só a obra que a gente está fazendo a parte do que a cadeia carboide, que não é que elas falam. já já está resolvido agora obrigado pelo toque tá bom a muito obrigado paulo que mandou um áudio pra mim agora pouco né que estava ajeitando aqui o nosso áudio mas acho que já ajeitou agora acho que já ficou ok ficou ok agora estou funcionando tudo bem bem vamos lá então essa aqui é a primeira parte toque vamos dar uma olhada já só um minuto aqui rapidinho muito bem pessoal continuando aqui a primeira parte que a gente vai ver agora para começar a nossa aula vamos verificar que a nota é por favor a gente definir primeiro o que é álcool e como é que se relaciona esses casos aqui a gente tem que definir o que é que nós chamamos de hidroxila a nota é por favor já o que é hidroxila hidroxila significa oxigênio junto com hidrogênio ligado à cadeia carbônica esse r aqui a partir de agora para relacionar significa cadeia carbônica esse r significa cadeia carbônica significa qualquer treco feito de carbono e hidrogênio tá bom que a gente vai relacionar o que é álcool anota aí por favor a definição álcool significa hidroxila hidroxila ligada a carbono saturado hidroxila ligada a carbono saturado apenas relembrando olhem para mim carbono saturado é o carbono que faz apenas cinco regações com outros átomos de carbono hidroxila a hidroxila e é uma coisa óbvia quando a gente faz a nomenclatura orgânica sempre relacionada à cadeia carbônica então nós temos esse grupo funcional que é o h que é chamado de hidroxila e quando essa hidroxila ela está ligada quando essa hidroxila ela está ligada diretamente ao carbono saturado nós dizemos portanto que é um exemplo de álcool que a gente vai colocar aqui tá bom ch3 ch2 oh embora tenha escrito que eu tenha desenhado a estrutura desse jeito chamada fórmula estrutural né fica bem tranquilo tá bom eu vou colocar ela aqui a fórmula escondida só para relacionar mas é isso aqui tá observa aqui que a hidroxila ela está ligada diretamente observa que nesse caso aqui que a hidroxila ela está ligada diretamente ao carbono a nomenclatura do álcool senhores sempre que vai ser essa nomenclatura aqui qual vai ser a nomenclatura de álcool que a gente está falando aqui só um minuto tá a nomenclatura de álcool sempre vai ser assim primeiro primeiro lugar temos que achar a cadeia principal quem é a cadeia principal principal é a cadeia com maior número de átomos de carbonos e que contém o grupo funcional no caso o h segundo caso numeramos a cadeia de tal forma que o grupo funcional o grupo funcional que eu tô falando no caso específico aqui é a hidroxila e depois e depois nós já podemos dizer aqui o grupo funcional fica o menor número possível e depois as ramificações fiquem com esses números tá bem a nomenclatura do álcool a terminação do álcool quando você faz a nomenclatura dele sempre será uma única chama-se ól muito bem vamos lá quem é a cadeia principal aqui nesse caso esses dois átomos de carbono aqui como é que nós numeramos eles muito simples vai ficar como aqui vai ficar 1 aqui vai ficar 2 quantos átomos de carbono quantos átomos tem essa cadeia só tem 2 então vai ser o cobre fixo et dois átomos que tipo de ligação há entre os átomos de carbono simples ligações você coloca ân e como é um álcool a terminação vai ser o que? ol então qual o nome dessa estrutura? etanol tomem cuidado toda a nomenclatura orgânica ela não é tirada aqui da cabeça você inventa na hora não toda ela é baseada nessa nomenclatura que nós chamamos de nomenclatura e o PAC embora mais tarde eu vá ensinar para vocês alguns casos especiais relacionados a essa nomenclatura o fato é que você sempre tem que fazer dessa forma ou seja achar a cadeia principal numeremos de tal forma que a função ou seja, a hidroxila fica o menor número possível e se der as ramificações? não esqueça que cadeia principal é a cadeia maior que contém o grupo funcional bom, deixa eu pegar outro exemplo aqui para mostrar para vocês observem que o fundamental aqui é lembrar das regras para hidrocarboneto se a gente conseguir lembrar das regras para hidrocarboneto fica tudo muito mais simples observem esse caso bem aqui isso aqui foi exemplo vou colocar aqui exemplo B coloco aqui os hidrogênios 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 beleza temos que primeiro achar a cadeia principal quem é a cadeia principal? a cadeia principal é a cadeia que contém o maior número de átomos de carbono vamos lá 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 vou colocar a cadeia retificada tudo bem? numeramos a cadeia de tal forma que a função fique com o menor número possível quem é a função? esse cara aqui é hidroxila numeramos da esquerda para a direita ou da direita para a esquerda? numeramos da esquerda para a direita por quê? porque se eu numerar da direita para a esquerda a hidroxila vai ficar com o número 3 está vendo aqui? vai ficar 1, 2, 3 eu não quero isso numeramos de tal forma que a função ou seja a hidroxila ela fique com o menor número possível você entendeu a relação? entendeu a ideia? beleza como é que nós vamos numerar isso daqui? como é que vai ser o nome desse composto? quando formos dar o nome ao composto é bem simples em primeiro lugar temos que começar pela ramificação a gente tem uma ramificação aqui qual o nome dessa ramificação? essa ramificação é um átomo de carbono chama-se metil então qual o nome desse cara aqui que vai ser vai ser 3 metil agora só tem a cadeia agora, né? quantos átomos de carbono? buti que tipo de ligação há entre átomos de carbono? 5 ligação então vai ficar 1 agora você tem que indicar onde está a hidroxila vai ficar o quê? butan 2 ol uma palavra de cautela dependendo do exercício vestibular que você fizer pode aparecer desse jeito 3-metil butan 2 ou pode funcionar aqui também ele pode dar dessa forma pode ficar assim, olha 3 metil butanol 2 ou 2-butanol pode aparecer de um jeito ou de outro a nomenculatura e o PAC é essa daqui o que vai ser errado ou que ele vai ser cobrado em termos de vestibular sempre será relativo ao tipo de numeração que você faz você tem que fazer a numeração segundo as regras da IUPAC tá bom? deixa eu colocar mais um exemplo pra gente poder relacionar aqui observa aqui o seguinte dentro da nomenculatura orgânica dentro da nomenculatura orgânica também pode surgir essa chamada fórmula de traços que é usada principalmente pra relacionar isso daí só um minuto rapidinho observe aqui agora essa fórmula de traços que a gente está falando aqui agora cada bichão desse aqui ele representa um átomo de carbono cada ponto desse aqui que é carbono, 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 carbono carbono, carbono os traços que existem entre eles são os tipos de ligações no caso é cinco ligações os hidrogênios a quantidade de hidrogênios ela está subentendida então não se preocupem tanto com isso daqui aqui vai ficar como? aqui vai ficar um, dois, três, quatro cinco átomos de carbono essa cadeia carbônica ela tem cinco átomos de carbono está bem tranquilo aqui como é que nós devemos numerar a cadeia? numeramos a cadeia de tal forma que a função fique com o menor número possível no caso aqui a função é hidroxila então vai ficar como? um, dois, três, quatro não tem que ser agora da direita para a esquerda vai ficar como? um, dois, três, quatro, cinco então vai ficar assim desse jeito um, dois, três quatro, cinco observe que aqui para fazer esse exemplo eu escolhi isso aqui como a minha cadeia principal tá bom? isso aqui vai ser a cadeia principal que a gente vai relacionar e colocar qual vai ser o nome desse composto aqui? numeramos a cadeia qual é a regra de nomenclatura? numeramos a cadeia de tal forma que a função fique com o menor número possível como damos o nome? numeramos se tiver ramificações na ordem alfabética primeiras ramificações e depois a cadeia principal indicando onde está a função no caso aqui vai ficar como? são cinco átomos de carbono então vai ficar como? direto não tem ramificação no caso ramificação é qualquer coisa que tem carbono testiário cuidado então vai ficar o que? peito porque são cinco que tipo de ligação é entre os átomos de carbono? ah simples ligações isso é um álcool tem que dizer onde está o álcool álcool é quando eu tenho hidroxila ligada a carbono saturada tome cuidado isso daqui por que isso aqui é um álcool? porque eu tenho uma hidroxila ligada ao carbono que é saturada está vendo? ele é saturada porque ele faz apenas cinco ligações com outros átomos de carbono pentan-2-ol é uma palavra de cautela muito importante mais tarde que a gente vai verificar aqui antes de explicar como é que funciona outros casos outros casos especiais tudo é tome cuidado com respeito à identificação de álcool por exemplo esse composto aqui olha esse composto aqui que eu desenhei H2C dupla aqui eu coloco um H aqui isso aqui é um álcool? não qual a definição de álcool? álcool é quando eu tenho hidroxila que é OH ligado diretamente a um carbono saturado hidroxila hidroxila sempre ligado ao carbono saturado tá esse carbono ele não é saturado esse carbono aqui ele tem uma dupla ligação ele está relacionado com uma dupla ligação então é um carbono que tem dupla um carbono insaturado então ele ensinou um álcool isso aqui mais tarde a gente vai verificar isso aqui chama-se E9 então isso aqui não é álcool tá bom outros casos de álcool vamos ver eu achei esse caderno hoje aqui aqui no lógico que eu estou usando para fazer nossa aula até que é bom que bichão observe esse outro caso aqui, senhores pronto uma espécie de bonequinho aqui com essa estrutura de cadeia eu estou me concentrando sempre em colocar esse tipo de estrutura porque elas aparecem muito nos vestibulares tanto no principalmente da UFAM do PC e da OEA que é a chamada fórmula de traços que é a mais comum para a gente analisar cadeias carbônicas recapitulando cada bichinho desse aqui representa um átomo de carbono você está entendendo aqui? inclusive as pontas caso tenha um elemento diferente ele vai dizer ele vai colocar um cloro ele vai colocar um oxigênio seja como for ou seja bem aqui nesse ponto não há átomo de carbono ele foi substituído pelo OH dito isso eu vou colocar aqui bem bonitinho isso daqui C, C aqui tem C aqui tem C aqui tem C mais uma vez como já já dito anteriormente os átomos de hidrogênio eles estão subtendidos então vai ficar como isso daqui passo número 1 temos que achar a cadeia principal o que é a cadeia principal? a cadeia principal é a cadeia que tem é o maior número de átomos de carbonos que contém o OH então quem vai ser ele? vai ter que ser o que? 1, 2, 3, 4 observe que esse carbono contém o OH é nesse sentido que eu falo 1, 2, 3, 4 não tem jeito só tem essa possibilidade mesmo vamos lá eu vou dizer que isso aqui é a cadeia principal tá bom? e agora como é que nós fazemos o nome desse composto? nós fazemos o nome desse composto de tal forma nós temos que numerar esse composto de tal forma que o OH o carbono que tem o OH fica o menor número possível qual vai ser o caso aqui? vou ficar com esse daqui vai ficar aqui 1 2 3 4 qual vai ser o nome desse composto? vamos lá primeiras ramificações que ramificação é essa? aqui tem um átomo de carbono então qual vai ser o nome dele? vai ser metil então vai ficar como? vai ficar 3 metil 4 carbono né? but entre os átomos de carbono há que tipo de ligação? 1 2 ó simples na verdade outro exemplo que a gente pode relacionar e colocar vamos lá é fácil isso aqui é muito fácil o que é interessante é que essa estrutura essa maneira como você faz essa aula os dados sempre valem para todos os outros elementos observe isso daqui é nesse caso aqui olha vamos lá isso é um álcool? sim é um álcool porque eu tenho hidroxila ligada a um carbono esse carbono saturado não esqueça a definição tá bom? isso aqui vai ser o que? carbono saturado qual é esse carbono aqui? beleza então isso aqui é um álcool qual o nome desse álcool? isso aqui é uma cadeia fechada isso aqui não é anel aromático tá bom? não esqueçam que anel aromático significa 6 átomos de carbono lembra da piada são 6 átomos de mãos dadas dentro da igreja eles estão se benzendo não se é boa bom seja como for o anel aromático ela tem que ter essa estrutura tá bom? esse ciclo indica que essas duplas ligações elas mudam de lugar é uma estrutura denominada ressonância que nós vamos estudar quando formos pegar mais pesado pra reações químicas tá? dito isso daqui isso aqui não é anel aromático é um ciclano né? no caso apenas 5 ligações entre os átomos de carbono no caso específico como é que vai ficar o nome desse no caso específico como é que vai ficar o nome desse composto vai ficar o que? ciclo 6 átomos de carbono x que tipo de ligação há entre os átomos de carbono? an isso aqui é um álcool então com a terminação o nome dele vai ser ciclo hexano ficou claro? o próximo caso que a gente vai ver agora são casos de álcool com duas hidroxilas quando você tem dois grupos hidroxilas dentro da cadeia você utiliza uma outra relação chamada prefixo de deixa eu escrever isso daqui tá bom? dois ou mais grupos hidroxilos observe esse exemplo aqui OH e aqui eu vou colocar outro OH observe meu cuidado em colocar o que você tem aqui a ligação tá com dentro do com o oxigênio tá bom? é bem simples tá? então vai ficar com essa relação aqui numeramos a cadeia principal de tal forma que de tal forma que as hidroxilas fiquem com os menores números possíveis mas antes deixa eu desenhar uma coisa pra vocês essa cadeia tem quantos átomos de carbono? lembra que eu falei quando eu tenho uma fórmula de traços cada traço cada vértice cada quebrazinha desse significa o que? significa um átomo de carbono mas nas extremidades a átomo de carbono a questão é que se por exemplo eu colocasse bem assim olha eu teria quantos átomos de carbono aqui? eu teria um dois e três porque em cada cada vértice desse eu teria um átomo de carbono mas aqui não porque o átomo de carbono que estava aqui ele foi substituído por esse oxigênio ficou claro? no caso específico aqui a mesma coisa aqui não tem átomo de carbono aqui não tem átomo de carbono só tem esses dois átomos de carbono aqui ou seja só tem dois uma cadeia de dois átomos aqui então quem é a cadeia principal? a cadeia principal são esses caras aqui isso aqui é só a ligação dele com o oxigênio que por sua vez se liga com o hidrogênio então qual é o nome desse composto nesse caso aqui? vamos lá et porque são dois an porque entre os átomos de carbono há apenas cinco ligação só que como são duas hidroxilas você vai chamar esse prefixo aqui de DI DI tá bom? etan 1 porque não era 1,2 1,2 vai ficar como DIOL ficou claro aqui a relação? não é que é bacana não é bastante simples? vamos lá aqui fazer outro exemplo pessoal isso aqui é parte bem básica de álcool tá? vamos verificar um o caso que eu tinha explicado anteriormente agora o que era ENOV como é que se relaciona tá? vamos lá ah, não esqueçam de se o pessoal que está vendo essa videoaula tá bom? não esqueçam de se de se inscrever no nosso material e é isso fiquem fiquem vendo o nosso trabalho tá bom? fica bem simples é bem legal mesmo vocês vão gostar tá ok? vamos lá continuando aqui vamos falar agora de ENOV não, não é piada o nome é ENOV mesmo o que que são ENOV? ENOV são compostos são compostos que apresentam um grupo hidroxila que esse cara aqui ligado a carbono saturado desculpa ligado a carbono insaturado ou seja um carbono que faz no caso específico aqui que faz dupla ligação insaturado vai ficar o que? uma dupla anotem por favor são compostos que apresentam o grupo hidroxila que é esse grupo aqui esse grupo OH ligado a carbono insaturado é bem simples mesmo essa relação e como ele é ligado a caixa amato carbono insaturado a nomenclatura dele a nomenclatura dele é bem simples é all bem direto vamos verificar aqui alguns casos a nomenclatura dele como é que é a nomenclatura segue as mesmas regras que nós já estudamos anteriormente você vai ter que achar a cadeia principal quem é a cadeia principal? é a cadeia que contém a função e a dupla ligação deixa eu escrever isso que isso é importante que é a nomenclatura passo número 1 temos que achar a cadeia principal quem é a cadeia principal? a cadeia principal é a que contém maior número de átomos de carbono e a dupla ligação é uma palavra de cautela já fica subentendido que quando eu falo cadeia principal sempre a cadeia principal número 1 regra número 1 a cadeia principal é a cadeia que contém a função só que como a gente tem enol agora a gente tem que lembrar que a gente tem que colocar também a dupla ligação quais são as outras regras de nomenclatura? primeiro as ramificações normais que a gente já estudou anteriormente e é claro numeramos a cadeia de tal forma que a função como é que nós vamos colocar aqui? segunda regra numeramos a cadeia que a função fique com o menor número possível número possível tá bom? deixa eu colocar um exemplo aqui pra gente poder entender como é que funciona isso eu vou colocar uma cadeia com 4 átomos de carbono tá? essa quebrada que eu fiz foi de propósito só pra colocar em evidência todos os elementos que nós temos aqui 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 tá aqui CH2 tá bom primeiro lugar quem é a cadeia principal? quem é a cadeia principal? a cadeia principal é a cadeia que contém o maior número de átomos de carbono então vai ficar com 1, 2, 3, 4 aqui e que contém a dupla ligação é fundamental isso logicamente vai ter que ser esse cara aqui que tem a função beleza então isso aqui vai ser a nossa isso aqui vai ser a nossa cadeia principal como é que nós devemos numerar? nós devemos lembra dos hidrocarbonetos quando a gente falava dos hidrocarbonetos a gente numerava a palavra bem assim quando você tem a saturação você numera a cadeia de tal forma que a dupla ligação fique com o menor número possível não é o caso agora quando nós numeramos a cadeia aqui a prioridade é a função a segunda prioridade é a insaturação a terceira prioridade é a ramificação ficou claro? vou falar de novo depois que você achou a cadeia principal que a cadeia principal é a cadeia número 1 que contém a função número 2 que contém a insaturação você vai ter que numerar essa cadeia como você numera? você numera de tal forma que a função fique com o menor número possível no caso o OH em segundo a insaturação tem que numerar em terceiro lugar a ramificação as ramificações no caso como é que nós vamos numerar aqui desse jeito? vou ficar com 1 2 3 4 como é que vai ficar o nome desse composto? não esqueça que para enol apenas para salientar a terminação é ainda all mas só que você coloca a dupla normal você coloca as ligações do jeito que você estava fazendo anteriormente tá bom? então vai ficar o que? quantos átomos eu tenho aqui? 4 então vai ficar o que? boot vai ficar como? 1 em primeira dupla 1 em porque entre os átomos de carbono aqui tem dupla ligação e vai ficar o que? 1 ó porque a hidroxila está no carbono 1 é bem simples não é muito complicado não tá bom? deixa eu relacionar ficou claro? de novo aqui o que nós temos? aqui 4 átomos de carbono vai ficar quanto? boot vai ficar o que? 1 em 1 ó é bem direto mesmo não é muito complicado tá bom? vamos verificar continuando aqui por favor bom já terminamos essa primeira parte de nomenclatura relativa a álcool vamos verificar agora o caso dos fenóxicos é eu expliquei mais detalhadamente essa parte de álcool e enol porque é a base disso né a regra geral é quando você numera uma cadeia você tem que seguir as regras relativas à definição de álcool o que é álcool? hidroxila ligada a carbono saturado o que é enol? hidroxila ligada a carbono saturado agora a gente vai verificar outro grupo de função orgânica são chamados aliás fenóis o que é um fenol? fenol é hidroxila ligada ao anel aromático o que é fenol? fenol é hidroxila ligado ao fental ao anel aromático só um minuto não é h drums eu não sei do que a gente vai verificar o que é incrível agora o o que é é Amém. Muito bem, vamos lá. Desculpa aqui, rapidinho. É, de novo. Escuta só, olha só. Tem aquela, tem aquela... Já, fenóis. Fenóis significa hidroxila ligada a anel, que a gente já tinha falado, hidroxila ligada a anel aromático. Hidroxila ligada a anel aromático. Exemplo, a partir da... A gente tem o fenol básico, né? Você tem aqui o anel aromático. Você tem hidroxila ligada a anel aromático. Hidroxila ligada a anel aromático é um fenol. Qual o nome desse composto? O nome geral desse composto aqui... Não esquece, isso aqui se chama hidroxila. Isso aqui recebe o nome de hidrox. E esse aqui é o benzeno. Então, o nome desse composto, o nome geral dele é hidroxbenzeno. Mas esse... Eu tenho que tomar cuidado porque esses grupos aqui que são chamados de fenóis, eles têm vários nomes, sabe? O hidroxbenzeno, esse é o nome chamado oficial dele. Que é o chamado nome de nomenclatura. Mas nos vestibulares eles cobram outro nome simplificado dele. Que é... Que a partir dele você designa outros nomes, né? O hidroxbenzeno, do jeito que ele tá aqui, chama-se também... Muito original o nome dele, olha. Chama-se fenol. Tá bom? Então, toda vez que você vê hidroxbenzeno desse jeito, o nome dele também pode ser fenol, vai ser cobrado. Outro cuidado que vocês têm que ter. Quando eu coloco hidroxbenzeno assim... Desse jeito... Ou ainda desse jeito... Você sempre relaciona desse jeito. Qual o nome desse composto? Hidroxbenzeno. Hidroxbenzeno ou fenol. Hidroxbenzeno ou fenol. Hidroxbenzeno ou fenol. Por quê? Porque o anel aromático... Embora o meu desenho seja absolutamente ridículo, claro... Vocês têm que entender que cada vértice dele é igual entre si. Não há diferença entre eles. Por exemplo... Se eu colocar um radical qualquer aqui... De novo, radical significa que qualquer coisa feita de carbono... Ou seja, qualquer radical orgânico, na prática... Todas as posições do anel aromático são iguais. Tá bom? Além desse negócio das posições dentro do que nós chamamos do anel aromático... A gente tem que se preocupar com os tipos de nomenclatura que eles podem ter dentro dele. Porque todas as nomenclaturas... Que são duas, a gente vai ver na verdade... Elas derivam desse fenol, hidroxbenzeno. Tudo deriva dele. Vamos examinar como é que funciona? Exemplo 1... Vou colocar logo 300 para ir mais rapidinho... eu estou colocando o ch3 aqui depois o ch2 apenas por uma questão de estética mesmo não faz muita diferença não tá bom só pra ficar organizado na verdade qual o nome desse composto aqui o h é o que designa a função então ele recebe o número 1 aqui vem o número 2 não esquece que você vai andar quando você vai numerar o neuromático ou no sentido horário ou anti horário apenas por uma questão de quando você deve numerar uma cadeia radicais as ramificações ligadas a ela tem que ficar com o menor número possível naturalmente como a hidroxila é o cara que designa a função ele fica sempre com o número 1 então ficar com 1,2 né qual o nome desse composto é descreve 2 metil hidroxibenzeno é muito chato um cabra desse que está batendo bem por perto 2 metil hidroxibenzeno ou também conhecido como 2 metil fenol é a como eu falei anteriormente essa estrutura aqui hidroxibenzeno ela é conhecida também como fenol a gente pode escolher a gente pode falar um ou outro tá qual o nome desse próximo composto aqui vai ficar com 1,2,3 vai ficar o que qual o nome desse composto vai ficar 3 metil hidroxibenzeno ou 3 metil fenol para esse composto como é que vai ficar a estrutura dele numeramos mesma coisa quando você tem duas ou simplificações vai ser numa era que em termos de complexidade complexidade que eu falo para o tamanho da cadeia da menor para maior vai ficar como aqui 1 2 3 4 5 6 qual o nome desse composto vai ficar aqui vai ficar 2 metil desculpa ordem alfabética para dar o nome mas apenas por uma questão de preciosismo da minha parte não vai alterar absolutamente nada vai ficar 1 2 3 4 5 vai ficar o que 5 essa essa ramificação aqui chama-se e tinha se lembra que vai ficar com 5 e tio 2 metil hidroxibenzeno e esse hidroxibenzeno a gente pode chamar de fenol além dessas duas dessas duas maneiras que são colocadas aqui para para esse composto existe uma outra nomenclatura para ele baseada na posição em que os radicais estão em função da hidroxibenzeno mas pra isso eu vou ter que ensinar um chamado prefixo porta meta e para observem bem isso aqui é pra vocês aprenderem como é que se faz uma como é que se faz uma gravação quanto tempo demora para aparecer ao vivo né vamos lá então vamos lá ... ... Já, com o artigo e tal, essas posições aqui, olha. Posições alto, metro, para. Observem aqui, eu vou colocar um radical. De novo, quando eu falo radical, significa alguma estrutura ligada ao neuromático. Em função do radical, você coloca aqui, olha. Esse aqui é o radical, o grupo funcional, por exemplo, que está ligado ao neuromático. Esse grupo funcional que está ligado ao neuromático aqui, a partir dele você conta essa primeira posição, segunda posição, terceira posição. Aqui, radical ligado ao neuromático. Primeira posição, segunda posição, terceira posição. Então, vai ficar como aqui? Daqui para cá vai ficar como? Essa aqui chama-se posição orto. Aqui conta em função do radical, tá? Orto, essa posição chama-se meta. E finalmente, essa aqui em função do radical chama-se posição para. Aqui é a mesma coisa, tá? Da radical, essa próxima posição, depois da radical, chama-se o quê? Orto. Essa aqui chama-se o quê? Meta. E finalmente, essa aqui chama-se posição para. Ficou clara aqui a relação? É interessante notar que quando você faz esse tipo de cálculo, quando você faz essa análise aqui, não se deixa levar pela questão de acima ou abaixo do neuromático. Isso não existe no neuromático. Porque, acabei de falar, né? Embora... Esqueci de passar o álcool em já, tá? Porque, embora a minha letra seja ridícula e meu desenho também seja, o fato é que o neuromático, todas as posições dele são iguais entre si. Observe aqui, rapidinho. Isso aqui. Outro neuromático. Vou colocar agora o radical aqui. Que posição é essa? Porto. Que posição é essa? Meta. E finalmente, para. Qual? Vou colocar mais um neuromático aqui. Agora eu vou colocar o radical, qualquer seja lá o radical importante. O cara que define a função desse lado. Que posição é essa? Em função do radical, em função do cara que define a função, em função do radical, vai ficar como? Orto. Orto. Isso aqui vai ser o quê? Depois da posição orto, vai ser a posição meta. E finalmente, o que vai ser a posição para? Isso aqui é fundamental para a gente entender o tipo de nomenclatura que pode existir dentro da neuromática. A partir dos radicais principais, você designa a posição orto, meta e para. Radical principal, orto, meta e para. Vamos verificar como é que funciona isso nos exemplos que a gente está estudando nesse momento. Tá bem? Um outro aluno, né, que não tem nada a ver, mandou uma mensagem aqui no Instagram para mim, né, falando assim, porque tu fica olhando pro lado, né? Isso aí é normal. Eu tô ficando olhando pra câmera, pro monitor aqui. Já observem aqui pra esse caso, tá? O Paulo, pessoal, caso vocês estejam vendo essa aula, não esqueça de prestar, tá? Marcar, vou colocar no Stories, tá? Pra gente compartilhar aqui na nossa página, tá bom? O Paulo já colocou uma parte? Mas, Paulo, coloca pra gente compartilhar. Tá bom? Já, vamos lá. Exemplo. Esse aqui foi exemplo de fenoz. Qual o nome desse composto? Agora nós vamos dar... Ficou ridículo. Agora vamos usar aquela nomenclatura especial que a gente acabou de aprender. Já, esse aqui é a função. O importante é o helio radical. Helio radical é o radical mais importante. A partir da função, designindo os outros. Em que posição está esse CH3? Está na posição orto. Então, qual vai ser o nome desse composto? O nome desse composto pode ser o quê? Vamos relembrar tudo o que nós aprendemos, né? Aqui é o número 1, aqui é o número 2. Não, pode ser o quê? Pode ser o 2. metil, hidroxibenzeno, recebe o nome de fenol. Ou o orto-O-metilfenol. Esse metilfenol, essa frase aqui, também tem um nome especial dentro da química orgânica. É chamado os nomes usuais, né? São muito importantes, né? Esse aqui também é conhecido como orto-cresol. É bem legal mesmo, né? Vamos verificar mais um exemplo dele. Excelente pergunta, Paulo. E se tiver mais de um metil, é numeração normal. Isso aqui só, essa nomenclatura orto-meto-para, só se aplica quando ela tem apenas uma ramificação ligada ao anel aromático. Então, vai ficar desse jeito aqui. Esse cara aqui vai ser o quê? Esse cara aqui é o radical. É a função principal. É que posição é essa? Aqui é a posição orto? Que posição é essa? Aqui é a posição meta. Então, qual o nome desse composto? Um, dois, três. Pode ser o 3-metilfenol. Ou também pode ser o M-metilfenol. Ou ainda o M-cresol. É bem simples, é bem fácil de lembrar. Não tem muita complicação não para esse caso. Toma só cuidado quando a gente tiver mais de uma hidroxila relacionada a esse caso. Quando a gente tem mais de uma hidroxila, fica um pouco mais interessante, mas é bem fácil também. Observe os casos que nós vamos estudar são chamados de polifenóis. Aqui os polifenóis que nós temos aqui. Aqui os polifenóis que nós temos aqui. É quando eu tenho duas ou mais de uma hidroxila ligada diretamente ao anel aromático. Então, vai ficar aqui. Eu tenho OH. Aqui eu tenho outro OH. Vou colocar só mais um só para a gente poder ter ideia. Então, vai ficar como? Que número é normal, tá? Um, dois, um, dois, três. Qual o nome desse composto? O nome desse composto vai ficar como? Vai ficar assim. Vai ficar um, dois... Hidroxil benzeno. E qual vai ser esse daqui? Esse aqui vai ser um, três... Hidroxil benzeno. Não é complicado, na verdade. Bom, terminamos essa primeira parte com hidroxila, tá? A gente vai verificar agora algum outro tipo de função oxigenada. Vamos pegar agora a ordem de éter, aldeídeos e cetum. Vamos lá? Caso você esteja vendo na sala, essa aula vai ficar online, tá? Uma aula bem simples de função. Ela é bem importante. Então, a gente vai ver essa primeira parte aqui, tá bom? Próximo caso que nós vamos ver. Éteres. Já, continuando aqui. O que que são éteres? A relação funcional de éteres é desse jeito. R, O, R1. Aqui, R2. O que esse R1 e R2? R1 e R2, além pra mim. R1 e R2. Significam cadeias carbônicas. Tá bom? De novo. O que que é R1 e R2? Cadeias carbônicas. Então, o que que é éter? Éter é quando o oxigênio, ele é heteroátomo entre duas cadeias carbônicas. De novo. O que que é éter? É quando o oxigênio, ele é heteroátomo entre duas cadeias carbônicas. Exemplo. Vou colocar aqui alguns exemplos. Exemplo B. Observe aqui, tá vendo? Ele é heteroátomo entre duas cadeias carbônicas. Exemplo C. E assim por diante, tá bom? Bem simples. Deixa eu colocar aqui, deixa eu colocar aqui, deixa eu colocar lá uns exemplos que nós vamos utilizar, tá? Já. Começando aqui. Qual o nome desse composto? A nomenclatura do éter, em primeiro lugar, você tem que designar quem é a cadeia principal. A cadeia principal é a cadeia maior, tá bom? Como nesse caso aqui, os dois lados são iguais, eu vou dizer que isso aqui é a cadeia principal, tá bom? E isso aqui é uma ramificação da cadeia principal. No éter, a ramificação da cadeia principal, a nomenclatura, né? Que nós chamamos de nomenclatura do éter, é oxi, tá? Não é toxi, é toxi, e assim por diante, né? E depois o nome da cadeia principal, é bem simples mesmo. Vamos lá, isso aqui é a cadeia principal, e isso aqui vai ser a ramificação. Qual vai ser o nome desse composto? Um átomo de carbono. Met, aí você coloca o nome, né, oxi, e termina com o nome da cadeia principal. No caso vai ser metano. Em simples, não é verdade? Aqui é a mesma coisa, quem é a cadeia principal? A cadeia principal é a cadeia maior, tá bom? Isso aqui vai ser o quê? Esse outro rapaz vai ser uma ramificação da cadeia principal. Então, vamos lá, qual o nome dessa cadeia principal? O nome dessa cadeia principal vai ser o quê? Dois átomos de carbonos. Tá aqui, vamos começar aqui pela ramificação, tá? Um carbono, net, com oxigênio, vai ficar como oxi. Aí depois o nome da cadeia principal, que é etano. Tudo bem? Tudo bem? Tudo bem? Tudo bem? Aqui vai ficar como? A mesma coisa, tá? Quem é a cadeia principal? A cadeia principal, no caso, vai ser... Isso aqui a gente pode falar logo. Isso aqui. O isopropil, né, pode chamar isso aqui de isopropil. Vamos lá, qual vai ser o nome desse composto? Isso aqui vai ser ramificação. Isso aqui vai ser o quê? Met. Metox. Isso aqui é o isopropan. Bem simples, não é verdade? Nesse momento, pelo menos nesse momento, não vou falar da nomenclatura usual deles. Mais tarde, numa outra videoaula, nos exercícios, que inclusive a gente já tem até gravado, eu vou explicar isso mais detalhadamente, tá bom? Isso não é muito complicado. Beleza? Ficou claro aqui? Ah, esquecendo. Esse último aqui, quem é a cadeia maior? Esse grupo aqui, tô dizendo. Esse aqui é a cadeia maior. A cadeia menor é esse daqui. Eu tenho quantos átomos de carbono? Um, dois, não é três, porque aqui tem oxigênio. Então, esse aqui vai ser a ramificação. Qual vai ser o nome desse composto? Primeiro, a ramificação, né? Dois átomos de carbono. Et. Então, vai ficar o quê? Ox. Et. Aqui é a ox. Metox. Isso aqui vai ficar quanto? Um, dois, três, quatro. Isso aqui. Muito obrigado. Muito obrigado. Isso aqui é o dercbutil. Tá bom? Dercbutano, no caso. Se alguém tiver alguma dúvida com respeito a esses grupos funcionais específicos, passe a mensagem pra mim. Tá bom? Isso aqui foi éter. É bem simples. Agora vamos verificar outros casos, que são chamados aldeídeos. A gente vai ver, junto, né? Dois elementos, dois grupos, né? Aldeídeos e cetantes. Nesse momento, tem um grupo, um grupo meu, da minha aula online, que eu tenho na sua... Lógico que ele tem aulas online agora, principalmente nessa época de crise. E, teoricamente, eles têm que ver a aula nesse momento. Eu lanço o desafio, tá bom? Quem mandar um oi agora no grupo de WhatsApp, no grupo de WhatsApp, que tá vendo essa aula nesse momento, vai ganhar um lanche e um brinde aqui do Lógica, tá bom? Vai ganhar um pequeno brinde do Lógica. Um brinquedinho, uma lembrança. Tá bom? Quem estiver vendo, mande o oi. Tá bom? Quem estiver vendo, aqui no grupo, do grupo, tá? No grupo do Lógica. Vamos lá. Começando aqui. A próxima parte vai ser aldeídeos e cetantes. Pra gente poder entender o que é aldeídeos e cetantes, a gente tem que entender de novo o que é que é esse daqui. De novo não, que eu tô explicando a primeira vez, né? Isso aqui chama-se... Esse rapaz aqui, esse C-dupla-O, ligado entre dois radicais. Radicais aqui, de novo, qualquer coisa feita de carbono hidrogênio ou oxigênio, seja lá o que for. Quando eu estiver ligado aqui diretamente, isso aqui recebe o nome de carbonila. Só um minuto, por favor. Apenas recapitulando, tá bom? Os vencedores são Daiane, Cosmo e meu amigo Maurício Oliveira. Estou muito surpreso que meu amigo Paulo Rian... Ah, não. O Paulo já está digitando agora. Parabéns. Então, aqui, olha. Esse C-dupla-O entre dois radicais aqui chama-se o quê? Carbonila. Existem dois casos que a gente vai pegar. Existem dois casos que a gente vai ter que relacionar aqui. Prestem bem atenção. Anotem, por favor. Quando eu tenho a carbonila como carbono primário... Eu tenho o que nós chamamos de aldeído. Exemplo. A Amanda também ganhou o brinde, tá? Que ela apareceu aqui no grupo, tá bom? E quando a carbonila... Como carbono secundário... Nós temos uma cetona, tá bom? Não é a cetona, tá? É cetona, irmão. Exemplo aqui. Deixa eu colocar. Deixa eu desenhar. Acho que eu fiz alguma coisa errada nesse... Tá bom. Eu gostaria que o pessoal que estivesse vendo essa aula... Não caísse no erro primário quando o pessoal estuda química orgânica. Um desenho de carbono pendurado, que é de um lado, na ponta. Embora isso possa ajudar, às vezes atrapalha um pouco. Porque, na verdade, os vestibulares, hoje em dia, todos eles pedem a definição. Então, vamos lá. O que é aldeído? Aldeído e cetona são estruturas que contêm a carbonila. Quando a carbonila, que é esse C dupla O, ele está na ponta da cadeia, ou seja, o que nós chamamos de carbono primário, e tem que definir desse jeito, né? Carbono primário, nós chamamos isso aqui de aldeído. E quando eu tenho essa carbonila como carbono... Aqui, olha. Carbono secundário, tá vendo? Secundário. Está ligado a dois átomos de carbono. Nós chamamos ela de cetona. Então, a primeira parte da nomenclatura aqui, a gente tem que aprender a definir a nomenclatura. Rapidinho, deixa eu só mostrar aqui que a minha amiga... O que é isso aqui mesmo? Que a minha amiga Daiane estava passando aqui para os alunos. Olha só que coisa, né? Pelo amor de Deus, pessoal. É triste. O nome dela é Daiane Cosmo, aqui de Manaus. Tá bom, pessoal? O pessoal que está vendo sabe. É uma rua. É essa mesmo. Uma rua. Então, vamos lá. De novo, o que é carbonila, carbono primário? Chama-se aldeído. Carbonila, carbono secundário e cetônio. Mas, como é a nomenclatura? Vamos dar uma olhada aqui. Primeiro, nomenclatura de aldeídos. E aí, vamos lá. E aí, vamos lá. Primeiro O nome da cadeia, isso aqui é o prefixo Depois você coloca o infixo Esse aqui é o tipo de ligação E finalmente depois o sufixo Que é a nomenclatura A nomenclatura de aldeído, a terminação de aldeído é ao A nomenclatura de aldeído é ao Vamos já ficar como essa cadeia Deixa eu colocar assim bonitinho Depois a gente vai colocando os traços Dentro dos exercícios que eu vou colocar aqui Eu vou colocar Eu vou colocar vários traços aqui Que foram colocados Olha só a Daiane falando aqui comigo É bem legal Aqui olha Vou colocar os chamados traços Vai ficar como? Vai ficar assim olha Vamos lá Como é que vai ficar isso daqui? Numeramos a cadeia No caso aqui é obviamente Quando você numera a cadeia Acho que já ficou claro nessa altura do campeonato Quando a gente fala Numerar a cadeia Significa Numerar de tal forma que a função Fica o menor do que possível Porque a prioridade Quando você vai fazer a nomenclatura De um determinado composto É sempre a partir Da função Sempre a partir da função Não pode esquecer isso É lógico isso daqui Agora vamos lá Como é que vai ficar o nome desse composto? Quantos átomos de carbono Aqui na cadeia principal? Porque isso aqui é a cadeia principal Ah sim Por que esse treco aqui É um aldeído? Porque eu tenho a carbonila C dupla O E essa carbonila Ela é carbono primário Consequentemente Ela é um aldeído Qual o nome desse composto aqui? Três átomos de carbono Vai ficar qual o nome? Propo Propo porque são três Que tipo de ligação? Que tipo de ligação Há entre os átomos de carbono? Olá senhor Aqui é o professor Henrique Desculpa Eu tinha esquecido De enviar isso pro senhor Eu vou fazê-lo Só quando eu terminar essa aula Aqui eu já lhe monto Obrigado Pronto Três átomos de carbono Que tipo de ligação Há entre átomos de carbono? Simples ligação Isso aqui Que função orgânica é essa? Isso aqui é um aldeído A terminação é? Alto Então qual o nome desse composto? Esse aqui é o propanal Agora o próximo exemplo A gente vai utilizar a fórmula de traços Nós somos chiques Nós temos que usar traços Aqui É isso Duplau Pronto Lindo, né? Vamos identificar o que nós temos aqui Lembre-se Todas as vezes que tem Onde é que tem átomos de carbono? Aqui 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 E aqui Tá bom? Não tem átomos de carbono Nessa pontinha Porque foi substituído Foi substituída pelo oxigênio Ficou claro? Então vamos lá Numeramos Vamos numerar esse rapaz aqui Como é que vai ficar esse treco? Vai ficar o que? Um Dois Três Quatro Cinco Vai ficar quantos átomos de carbono? Nós temos aqui Cinco átomos de carbono Qual o nome dessa cadeia principal? Qual o que? Pent Porque são cinco Que tipo de ligação Há entre os átomos de carbono Há apenas cinco ligações Entre os átomos de carbono Não esquece que a definição Para a cadeia ser Saturada ou insaturada Sempre se refere A ligação que existe Entre os átomos de carbono Então aqui só existe Uma ligação entre os átomos de carbono Então a estrutura vai ser o que? Â Como é ó Daídu Qual a terminação? Ó Último exemplo Tá só pra fixar bem bacana mesmo Colocar aqui embaixo Fica assim, né? Como é que vai ficar? Deixa eu ver aqui Pronto Isso aqui é bem interessante esse composto Primeiro lugar Identificar os átomos de carbono Pra simplificar o nosso raciocínio Aqui vai ficar Aqui tem carbono Aqui tem carbono Aqui, aqui Aqui, aqui E aqui Os hidrogênios É que nem o negócio lá Tá sendo entendido Tá bom? Um aluno Um aluno perguntou No exemplo anterior O Maurício Ele perguntou se Eu poderia colocar Prop Prop É sério que tu perguntou isso? Prop e anal? Não, querido Eu tenho que colocar tudo junto Senão vai dar um duplo sentido Muito esquisito Ele queria que colocasse assim Prop Prop Tracingo E Finé Anal Isso é uma coisa de duplo sentido Você tem que parar com essas coisas Tá? Muito bem Então isso aqui vai ficar o que? Prop anal Esse é o nome Tá? Não confunda Tratar a torpesilha com tarada Atrás das índias Por favor Então dito isso daqui Achamos aqui Os átomos de carbono Beleza Bacana Já entendemos Agora Como é que nós devemos numerar? O que importa O que importa é a função Número 1 Como é que nós devemos numerar? A cadeia principal A cadeia que contém O maior número de átomos de carbono E a função No caso Como há uma dupla ligação aqui Obviamente A prioridade vai ser a função E depois a dupla As ramificações Como eu falei É a terceira opção Então vai ficar como esse daqui Então beleza aqui Como é que nós devemos numerar isso daqui? Numeramos de tal forma Que a função Fica o menor número possível Como é aldeída Sempre vai ficar carbono 1 Óbvio Então vai ficar como isso daqui 1, 2, 3, 4, 5, 6 É Essa aqui é muito importante No caso aqui A gente pode perceber Que a dupla ligação Ficou lá pra trás Porque no caso Aqui a prioridade Era a função Você tem que se preocupar Com a função O cabelo tá Muito bem A prioridade tem que ser o que? A prioridade tem que ser a função Bom Dito isso daqui Vai ficar como? Qual o nome desse composto? Primeiras ramificações É claro Vai ficar como? 3 etil Essa ramificação aqui Olha Tem dois átomos de carbono Aqui Tá bom? 1, 2 Vai ficar o que? 3 etil É Depois a dupla Tá? 4 Não Não tem mais Na ramificação não Né? Desculpa Deixa eu escrever isso daqui Só tem uma ramificação Vai ficar o que? 3 etil Agora acabaram as ramificações Tá? Coloque a cadeia principal Quantos átomos de carbono Tão na cadeia principal? 6 Então vai ficar o que? X Porque são 6 Eu vou colocar aqui 4 em Porque a dupla ligação Está no carbono 4 E vou colocar 1 ao Observem aqui Que esse 1 ao Foi um preciosismo Da minha parte Tá bom? Porque eu poderia colocar Desse jeito também Aqui Poderia colocar 3 Etil X 4 em Ao Tá bom? Porque Como eu já falei anteriormente No caso do Do aldeído O número 1 Sempre estará com A função Carbonila Então não tem porque Se preocupar tanto Tá ok? Então terminamos isso aqui Isso aqui é a nomenclatura De aldeídos Vamos ver De terminar agora Essa parte Para a gente verificar agora Como é que funciona A nomenclatura De Cetona Mas antes Eu só dei exemplos Só dei exemplos Aqui de aldeídos Com o que nós chamamos De Cadêres mais abertas Nós fomos relacionar Agora com aromáticos Que tem alguns nomes especiais Muito importantes Então Deixa eu passar logo Para vocês É melhor Eu perdi a conta De quantas folhas Eu já rasguei Aqui Nesse caderninho Ficou tão bom Ele Nesse quadriculado Sim Já vamos lá Aqui Agora Aldeídos Aromáticos Quando eu falo Aldeídos Aromáticos Não é que cheira bem Não É porque São Aldeídos Que contêm Sua estrutura O anel Aromático Vamos verificar Alguns casos Aqui Na verdade Eles tem cheiro Forte E penetrante Cheiro forte E penetrante Significa que São cheiros Que eles Entram no seu nariz E São Absorvidos Por essa estrutura Aqui Então C dupla O Isso aqui É bem simples Mesmo Esse Esse rapaz Aqui O nome Geral Dele Nomenclatoria Opaque É Benzaldeído Tá bom Porque Esse grupo Funcional Aqui Esse aqui É o benzeno Se eu ligar Nele Nós chamamos Esse daqui Né Essa carbonila Aqui Tudinho Desse jeito Falei O nome dele Chama-se Benzil O nome Desse composto Desse radical Quando ele é ligado A uma cadeia Qualquer Quando você Substitui Esses grupos Aqui Por esse Que óbvio Isso aqui É um aldeído Né Porque aldeído É carbono Nós chamamos de carbono Primário Isso aqui Recebe o nome De Benzaldeído Muito importante Quando a gente Trabalha Dentro da Química orgânica Um dos compostos Mais famosos Desse de aldeído Isso aqui É só pra constar Mesmo Pra relacionar Bom Dito isso Dequi Deixa eu pegar Agora a nomenclatura De cetonas Opa Descobriu Deixa eu pegar Agora a nomenclatura De cetonas Pra gente acabar Acabar essa parte Né Só pra Dar um Oi Pessoal que está Vendo na sala A gente vai Ver até Essas funções Oxigenadas Hoje Amanhã Amanhã Já vou postar As outras Funções Que são as funções Aminas E os aleitos Não é muita coisa Tá Mas é Bem tranquilo Mesmo Cetonas O que é cetona Que eu acabei de falar Anteriormente Cetona Significa Carbonila Entre Átomos de carbono Ou seja Quando é carbonila Ela é carbono secundário Tá bom A terminação De cetona A nomenclatura De cetona É A terminação Dela É Ona Você acha A cadeia Principal Numera A cadeia Principal Coloca Jamificação Esse óviel Observe que São sempre As mesmas Regras É claro E a terminação Vai ser Cetona Butanona Propanona Exanona E assim por diante Tá Deixa eu colocar Aqui pra vocês Alguns exemplos É interessante Que as duas primeiras Cetonas Elas não são necessárias Serem Numeradas Porque não há Outras possibilidades Pra elas Elas não podem Estar na extremidade Estou realmente surpreendido Que essa transmissão Esteja Tudo bem A internet estava tão ruim Não vou nem elogiar Não caiu nem uma vez Nem elogia Já Continuando aqui Como é que é o nome Desse composto Como eu já expliquei Anteriormente Numeramos a cadeia Nesse caso aqui Não é necessário Numerar Porque se o numerar Da esquerda pra direita Da direita pra esquerda Sempre vai cair No número 2 Então qual o nome Desse composto Três átomos de carbono Isso aqui é prop Que tipo de ligação Entre os átomos de carbono 5 ligações Isso aqui é uma cetona Uma cetona Por que que é uma cetona Porque a carbonila Está entre átomos de carbono Ou seja É um carbono secundário Então Isso aqui é a propanona E aqui Mesma coisa Vem com o numerar De tal forma Que a função Fica o menor número possível Fica como um Um Dois Três Quatro Mas eu não vou colocar dois aqui Porque Eu vou colocar rapidinho Vai ficar como Quatro átomos de carbono E but Que tipo de ligação É entre os átomos de carbono Apenas cinco ligações Entre os átomos de carbono Vai ficar o que Dois Oma Mas na verdade A gente coloca apenas Butanona Porque se você pensar bem Existe outra possibilidade Numa cadeia Com quatro átomos de carbono Vamos a acetona Ficar em outra posição Se não No carbono dois Se ficar na extremidade Ela não vai ser uma acetona Ela seria um Aldeílico Vai ter aula amanhã De tarde Mas sábado Não haverá aula Tá bom? Avisa nos grupos Por favor Vai ter aula amanhã Sábado de tarde Mas não vai ter aula No sábado Aliás Só um minuto Desculpa Ainda vou decidir Esse daí Vou colocar Tá bom? Espera só um minuto Eu já falo com você Apenas avise Que amanhã de tarde Não haverá aula Tá bom? Eu vou passar material de estudo Para todos eles Apenas haverá material de estudo Já continuando aqui Agora para esse caso Temos que numerar Vamos lá Quais são as regras de nomenclatura? Primeiro temos que achar A cadeia principal Quem é a cadeia principal? A cadeia principal É a cadeia com maior número De átomos de carbono E que contém a função No caso aqui Vai ficar como? Isso daqui Essa é a cadeia principal Como é que nós numeramos A cadeia principal? Numeramos a cadeia principal De tal forma Que a função Fique com o menor número possível Observe que a prioridade Sempre será agora A função É a função que vai definir A maneira como a gente vai fazer as coisas Tá bom? Então vai ficar como isso daqui Vai ficar Um, dois, três, quatro Um, dois, três, quatro Nesse caso aqui Observe que é completamente irrelevante O lado que eu começo Mas Não esqueça a regra Que eu tinha falado anteriormente Numeramos a cadeia de tal forma Que a função Fique com o menor número possível E Essa aqui é a maneira Que eu estou falando Tá bom? E se der E se der A ramificação Tá bom? Então vai ficar quanto? Um, dois, três, quatro Cinco, seis, sete Beleza Bacana Vai ficar como esse composto? Qual o nome desse composto? Vai ficar assim Vai ficar três Um carbono Três, metil É sete, né? Sete é Ept Que tipo de ligação Entre os átomos de carbono? Simples ligação No caso aqui Quatro Hômer Aqui não tem jeito A gente tem que identificar Onde está a duplicação Bom Terminamos esse material agora De cetônio É muito legal mesmo Esse daqui Agora já vamos Entrar na parte final Da nossa aula Que envolve A tomeculatura De ácidos carboxílicos E de ésteres É bem legal Vamos lá agora Rapidinho Aqui Tchau Tchau É direto aqui, é bem legal mesmo, bem bacana. Já vamos lá. Ácidos carboxílicos extras. O que define o ácido carboxílico, senhores, é esse grupo aqui. C dupla O, OH. Ou seja, C dupla O, OH. Ou seja, a carbonila ligada com uma hidroxila. Tudo isso ligado a R, onde R significa cadeia carbônica. Então, o que significa ácido carboxílico? Ácido carboxílico, nós temos que ter essa estrutura. Essa estrutura recebe o nome de carboxílico. Tá bom? A gente está falando de ácidos carboxílicos aqui no momento. Como é que é a nomenclatura de ácidos carboxílicos? Vamos lá. Nomenclatura de ácidos carboxílicos. Eu estou pegando no meu rosto, pessoal, mas eu estou sozinho aqui. E estou passando um milhão de vezes álcool na minha mão. Tá bom? Então, não está tão complicado. Nomenclatura de ácidos carboxílicos. Primeiro, você tem que achar o nome dos radicais, né? Rumificações. Depois, cadeia principal. E a terminação sempre vai ser o quê? Oico. Oico. Vamos verificar como é que funciona isso aqui na prática. Vou colocar aqui um exemplo. Só para a gente poder entender. Exemplar. Exemplo bem simples. Já, qual é o nome desse composto? São um, dois, três, três átomos de carbono. Um, dois, três. Qual é o nome? Prop. Porque são três átomos de carbono. An. Porque só existem simples ligações na cadeia carbônica. E oico. Porque tudo isso aqui é um ácido propanóico. Ficou claro? Vamos fazer mais um. É bem simples mesmo a nomenclatura de ácidos. Não é muito complicado, não, na verdade. Vamos lá. B. Numeramos a cadeia principal. Quem é a cadeia principal? A cadeia principal é a cadeia que contém o maior número de átomos de carbono, naturalmente. A cadeia principal é a cadeia que contém o maior número de átomos de carbono. Numeramos de tal forma que a função fique o menor número possível. E não esqueça a piada, tá bom? E se der a ramificação. Como é que vai ficar o nome dele? Como é que a gente vai colocar o nome dele? Vai ficar assim. Ácido. Começa o número composto, né? Vai ficar dois. O nome dessa ramificação é metil. Quantos átomos de carbono na cadeia principal? Um, dois, três, quatro. Esse aqui vai ser o quê? But. Por que são quatro? An. Porque existem cinco ligações entre os átomos de carbono. E oico. Por que? É um ácido carboxílico. Bem simples, não é verdade? Além desses exemplos aqui, eu queria falar do exemplo do anel aromático, que, de novo, ele é muito importante. Esse cara aqui, ó, nesse exemplo C. C dupla onda. Esse cara aqui também é o derivado do benzinho, aquele cara que eu já tinha falado anteriormente. Então, o nome dele vai ser o quê? Vai ser ácido benzônico. E pra terminar nossa aula agora, eu queria falar o último exemplo, tá? O que seriam ésteres. O éster, que é o derivado do ácido carboxílico. Observe. Tem uma reação que vocês vão estudar mais tarde, em reações orgânicas, chamada de esterificação. É uma reação chamada de esterificação. Uma reação de esterificação é isso daqui. Você pega um ácido carboxílico, como por exemplo esse aqui, esse ácido. Você reage ele, como por exemplo, com um álcool. Você reage com um álcool, aliás. Desculpa. Sobredado as condições. Esse álcool, ele sofre uma... Essa reação, ele sofre uma desidratação. Ele produz água. E, observem aqui, eu vou repetir a cadeia, tá bom? H3C, C, dupla O, O. Repete esse resto da cadeia aqui. CH2, CH2, CH3. O éster, que a gente tá falando, é produto da reação química entre um álcool e um ácido carboxílico. Portanto, é um derivado de ácido carboxílico. Ele é o chamado de sal... É um tipo de sal orgânico. Mais tarde, nós vamos estudar vários outros tipos de sal orgânico que existem. Mas, isso aqui é um sal orgânico comum. Então, qual é o nome desse composto? Como é um sal, a terminação é ato dele, né? Funciona da seguinte forma. Tu pega essa primeira parte da cadeia aqui. E, primeiro, é isso aqui que designa um ácido carboxílico, tá bom? Perdão, éster, né? A definição de éster é sempre derivada a partir disso. O éster, você tem uma cadeia carbônica. Aqui, você tem um C, dupla O, O, com outra cadeia carbônica. Entendido? Então, esse C, dupla O, com O, é isso aqui que define um éster. Agora, como é que é a nomenclatura dele? Primeira parte da cadeia, né? Dois átomos de carbono. Tu dá o nome dessa cadeia, mais ato. O nome disso aqui é um éster, né? Mas a nomenclatura dele, tu vai falar ato, ato, ato. Isso aqui é um ato de alguma coisa. O radical, as ramificações que são chamadas de metil, etil, propil, putil, você já aprendeu. Só que, quando a gente for relacionar essa nomenclatura para o éster, nós vamos chamar de ila, metila, etila, propila, butila. No caso aqui específico, como é que vai ficar? Dois átomos de carbono, vai ficar o quê? Et, porque são dois. An, porque existem simples ligações entre os átomos de carbono. Então, vai ficar o quê? Só para complementar, vai ficar etanoato. Etanoato, porque esse aqui é um ato. D, aqui dois átomos de carbono. D, quantos átomos de carbono tem aqui? Um, dois, três. Então, vai ficar o quê? Propilas. Eu vou colocar mais alguns exemplos para vocês, para fixar. Mas a relação, o raciocínio é sempre esse. Deixa eu colocar aqui mais alguns exemplos. Por exemplo, C dupla O. Ou CH3. Outro exemplo aqui. C dupla O, O, CH2, CH3, assim por diante. Qual vai ser o nome desse composto? Um átomo de carbono. Esse aqui vai ser o quê? O metanoato de um átomo de carbono. Metilo. Aqui um átomo de carbono de novo. Qual o nome dele? Deixa eu colocar aqui em outra aqui, para não confundir. Esse aqui vai ser o quê? O metanoato. Esse aqui é um átomo. De dois átomos de carbono de etila. Metanoato de etila. É lindo essa parte aqui. É maravilhosa. É bem simples. Isso aqui nós encerramos a parte de funções oxigenadas. Na próxima aula, eu ainda vou colocar para vocês. Nós vamos verificar uns tópicos de funções mistas. Funções nitrogenadas. Que são as amida, amina, nitrocompostos, nitrilas, esse negócio todo. E finalmente os alentes, para a gente acabar. Olha, muito obrigado a quem assistiu essa aula até o final. Grande abraço a todos e continuem estudando. Caso tenham dúvida, entrem em contato. Não esqueçam que o Lógica tem aulas de reforço online para todo o país. Tanto para matemática, física e química principalmente. Tá bom? Caso vocês queirem estudar conosco, utilizando nossas plataformas, nossos vídeos, nossos professores. E uma boa parte ao vivo. Podem entrar em contato conosco. Tá bom? Para os alunos que estão vendo essa aula do nosso grupo de estudo terceiro ano. E vestibular. Grande abraço. Tchau. Eu tenho que desligar. Tá bom. Tchau. De novo. Tchau.